Oi, eu sou o Coutinho Ah, moleque, tá brincando, é? O vídeo de hoje é um X1zão insano de AWM Mano, você fica aqui miradão, assim, só na AWMzinha E POU! Eu contra o meu irmãozinho E minha namorada, mano, de AWM, é a grande vingança Porque ontem eu fui em X1zão de lança Com eles e meu irmãozinho me bagaçou, né não, irmãozinho? O Arthur! Você fez X1 comigo, o que aconteceu? De lança granada? Oi, beleza, então De AWM eu quero ver, agora é de AWM Agora é sua lenda, bora família, pro X1 Lembrando, na primeira partida não dava pra comprar a AWM Mesmo eu botando 1.000 e 5 de ouro não dava pra comprar nada Mas, bora lá! Ai meu Deus do céu Eita, eita! Segura dedo, não! Segurador de dedo Toma aí, ó, nossa, a sorte dele que ele tinha um capacete 4, família A sorte dele foi essa, mano Seguradores de dedo, olha, 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 olha Meu Deus, segura só dedo Segura dedo, véi Mano, na moral, véi Não deu pra comprar a AW, não deu pra comprar a AW Mas ainda vai sair o X1 de AW, pera aí, pô Fica até o final aí, que eu vou bagaçar a AWM Vem o menino do Couto pra cima com tudo Ah, não tem gelo, meu Deus do céu Mano, não tem gelo Não, mas tem o gel, toma aqui Calma aí, tô matando não Não mata é o não! Mano, na moral, mano Balendo, esse moleque me rajou Caraca, véi, na moral Ah, mano, não dá, se eu sou ladrão O cara é um ladrão, filho, só rouba Não, eu me estresse com eles, mano Não tem como, filho, me estresse, mano Esse moleque é muito burro, meu Deus Fico estressado, filho, que moleque burro Ah, não, agora fiquei revoltado Nossa, vou só dar capa nessas bosta agora Vocês estão tudo fracos Não vai clicar agora Mano, eu vou acabar com vocês, mano Na moral Essas bostinhas, mano Na moral Se, ó Vem, vem, vem contra o rei aqui, ó Vem contra o rei Por que esse moleque tá pulando ali Igual uma pedereca, mano Na moral Vai, tomou Tomou 150 Mano, por que eu fiquei miradão, mano? Poderia a bolinha vir me dar um capão aqui, mano Eu morrer por ficar puto Nossa, mano Meu Deus Não tem como encontrar dois, velho Me estresse muito Estresse muito É muito difícil É muito difícil Ah, mano Meu irmão É um desgramado Eu odeio você Eu te odeio Ele tá me bagaçando Desde o vídeo do lança, velho Ah, não Não, mano Eu tô estressado Arthur, tem alguma coisa pra falar aí? Oi Mano, família Eu tô ficando revoltado com eles Não, o cara tá me humilhando de novo, mano Agora vai, ó Vai ser só pancadão, velho Vai ser só pancadão na cabeça, ó Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, agora esse boot Pode ver que tá dando a volta já esse boot, velho Mano, na moral, família Eu tô meio fraquinho de AWM, mano Eu tô jogando sem meu óculos Nossa senhora, família Com mim Mano, o cara vem igual um mutante, velho Meu Deus do céu, família Meu Deus do céu, família Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim pra eles agora Agora vai dar ruim pra eles agora Toma Aê, seus fracos VAPOR Não clica Mano, eles não vão clicar mais pra mim Vou bagaçar Mas vocês só tiram na cabeça Vai na cabeça, né Só dei peitão, né Só dei peitão Vou dar capa deles aqui, ó Mano, na moral, calma aí Tô com medo do meu irmão me pegar aqui na boa Vem pegar na boa aqui pra mim Vai me bagaçar Pera aí, menino Cadê aquela pestinha? Cadê aquela pestinha lá, família Não, aquele moleque lá que representa o perigo Aquele moleque lá é muito chato Vai ficar vindo pulando alto Cara, meu Deus do céu Mano, não tem como, família Mano, você deu muita sorte Tá miradão nessa cabeça, velho Tá miradão na cabeça dela, família Que sorte que ela deu, velho Ó, família Braco, não Clica Não clica Não clica Ih, tá com a palma doido Toma aí, otário Vem, otário Vem, otário Vai, show Menino couto A lenda O menino é Praco demais Vou virar isso aqui, família Vou virar Não vai clicar mais vocês Não vai clicar, mano Vem, seus otários Vem, seus otários Vem, seus otários Não, vem Arthur Todo desesperado Na moral, meu Deus do céu Ah, eu pulei muito alto Deixa as contas nele, Arthur Não, meu Deus Toma 150 Vai tomar no soco agora Vale não Tem que ser arma Tem que ser arma Tem Tô, 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 Tô na arma, então 3 a 3 Vá, pô Bora lá, família Bora lá Tô me bagaçando Eu não vou perder, eu já perdi no lance Eu não posso perder aqui na WM, mano Senão eu vou ser humilhado, família Senão eu vou ser humilhado Eu falei que eu ia castigar aqui Vou castigar aqui, família Eu falei e eu vou castigar, família Se eu falei e eu vou, mano Ô, cacete 350 nele Já tá no meu famoso peitão Desce mais 150 Caraca, velho Que bosta Tá errando um tiro essa garota mais, família Ficou bolada, família Já ficou bolada Como você tá dando 150 Se eu tiro de você 90 É isso que eu fico revoltado Você tá gerando que eu não pé Nossa, galera Eu preciso correr Pra poder relar meu cogumelinho Cogumelinho Coisa linda, garoto Coisa linda Meu Deus Vai, corre Corre, Couto Corre, corre Mano, na moral Faz a vez mil Adão em mim, velho Ah, mano Não tira o morro Nem pra relar Cinquinha de vida, velho Por que que não foi pra 155 Foi pra 145 de vida Não gosto de jogar com vocês, velho Eu não gosto Família, deixa o like no vídeo aí Me segue lá no meu canal de live Escreve o menino Couto Me segue lá Tô bom, hein Tô bom também Ah, não, velho Que bosta Tomei um ruchador aqui, ó Toma, ruchador Toma, ruchador Toma, ruchador Toma, ruchador Nossa, diada Tomei, tomei Arthur, fica quieto Tem que ser morto não fala Não clica, galera Foi cá, pô Foi cá, pô Ah, mano Pensei que tava com 150 de vida Para, vocês são roubados Vai, chora Olha, Zé Coixinha Arthur, aqui, Arthur Zé Coixinha Tomou, aí, rapaz Tomou, aí Vai lutear pra quê, Arthur? Tomou Vai, chora Mano, não importa Qualquer celular que você dá pro meu irmão Ele faz, mano Ele come o celular, velho Na moral, ele estraga tudo, velho Mano, ele estraga o fone de ouvido Ele estraga o telefone Aí, por isso, os vídeos que eu conheço Retorno e tudo mais, mano Ó o retorno, ó Retorno Retorno Agora ele tirou o retorno, esse vagabundo Tô com medo da bainha Tá mirando em mim, família Eu não sei onde ela tá Cuidado Ah, tem uma minhoca ali, família? Já era, já era Menino Couto, a lenda Menino Prodígio Onde que essa garota tá agora? Onde que ela tá agora? Eita, prela Ó Tomou Eu tinha errado o botão do dar É, plaque Valeu, você vai Colinha, plaque Mano, 5x5 Eu vou bagaçar, família Esse x1 aqui eu vou ganhar, mano Eu tenho que dar um capinha só, velho Já tomou um tirinho Vai tomar capa Capo, óbvio Quase que eu tô desesperado Deram muita sorte agora, hein, família Meu Deus, velho Meu Deus, velho Quase que eu tô bem famoso Meu Deus, meu Deus Tô preso Ai, tô preso Tô preso Ah, ferrou Mas que que eu vou finalizar, velho Mano, vai falar Tô virando seu orgulho Não, tô com a raiva de vocês Mano, tô com a raiva deles Nossa senhora, perdi 2x1 já hoje, mano Olha lá, olha o ladrão Olha o ladrão Olha o ladrão Olha o ladrão Não, vai correr não Não vai correr não, ladrãozinho Vai correr não Mano do céu Só pega assim na boa Pega na boa ela Não, vou acabar com ela agora Meu Deus do céu Me deixando Meu Deus Vai bater uma mioca Meu Deus do céu Mano do céu E agora? Fique desesperado não Comendo que eu tô chegando pra cima do tudo Fique desesperado não Mano, que mentira Mano, tem gás x1 aqui, família Tá disputadaço 6x6 E agora é o momento da verdade x1 já dá É agora Agora é a hora, família Agora é a hora Ó Nossa senhora, mano Passou na minha câmera, família Passou na minha câmera, mano Tem que fazer alguma coisa, galera Preciso fazer alguma coisa, mano Meu amigo, o negócio já tá fechando isso mesmo? Mano, como você me viu? Impossível você ter me visto Impossível até me visto, galera Impossível, impossível Ah, vai se ferrar, mano Impossível Vai cagar no mate Ah, não, velho Ah, não Caraca Mano, tá impossível Vocês estão jogando bem, já dá Não é impossível Toma aí, ó Você joga bem? Eu jogo bem, velho Caraca, jogou na cabeça? Claro, mano Menino, conta com a puta Arthur, ruxa nele, Arthur Agora é o momento da verdade Eu conto do meu irmão Se eu não ganhar do meu irmão Mano, não vou ganhar de ninguém mais Já levei um Joguei muito Dei capô insano Mano, bonito Hora da decisão Hora da decisão insano Menino com o bagaço Ó, o moleque já foi nerdar Quer ver? Certeza que tá ali em cima nerdando lá Cadê esse moleque agora? Mano, ele vai morrer ali em cima O cara burro não sabe trocar Vai morrer, velho Porque ele é burro Ah, mano Na moral Se o cara ganhar de mim no gás Eu vou ficar revoltado Na moral Vai cair lá dentro ali, velho Vai lascar se eu tiver dentro daquele negócio ali Ai, morri porque fui burro Morri porque eu fui burro Esse lixo Esse noob Campe Campe, não troca Não troca Que raiva, velho Ah, não Perdi porque o cara foi um nerd E um fraco Não troca Sabia que não trocava Subiu a factoria aquele fraco Ó, vamos ver o que ele vai falar Seu nerd Vai trocar tiro Vai ficar subindo em cima da factoria Seu fraco Ó, ainda bem que você sabe que você é fraco Boot, não clica Mano, que cara boot, velho Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve aí no canal, beleza Arruma um milhão Se inscreve lá no meu canal de live Que é arroba menino couto, beleza Tamo junto É nóis Lógico que isso aqui é tudo uma brincadeira Uma zoeira Eu não fiquei revoltado de verdade Na verdade fiquei assim Mas tudo passa Daqui a pouquinho Daqui cinco minutos eu tô de boa, beleza Nossa, que cara nerd, velho Nossa, sério Por que que eu ensino essa estratégia Pra ele, pra ele usar em mim Depois eu ficar puto, velho E aí